Eu acho que não tem o que fazer. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí E aí Tem-e a gente que vai lá E aí E aí E aí E aí o que isso é? O que 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 é? Eu quero ver. Vamos lá. Não, não... Não, não me diga. Mas eu não me diga. Não. Não me diga. Não me diga. Mas eu não diga. O que é, por isso? O que é a gente que está fazendo aqui? Algumas são mais brancas Então não se lembra E a gente não vai fazer isso Não. Se mais um dia ele não vai conseguir Entendido. Entendido. Quem sabe? Eu não me diz que não me ceis tão bonita. Tamo, tudo mais que você vê. Oh cara. Ahahahah! Ahahahaha! É perra! E porra? Que liga! É perra! É orando. Vamos lá. O que daqui a gente vê? Passar com o botão e o botão todo isso aí. Falou logo. Porém tem risco. Ele vai jogar a câmera. O que é isso? Eu vou fazer isso. Não sei. Não sei o que é isso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, eu não vou pegar esse ar, eu não vou pegar o ar, eu não vou pegar o ar é legal, eu não vou pegar o ar Que hora que eu pudesse ir embora? não o 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